Eu quero voltar com os irmãos ao texto desta manhã, que encontra-se em João, Evangelho segundo João, capítulo de número 11, versos de 1 a 6. E nós estamos meditando no texto de João 6, que fala sobre a ressurreição de Lázaro, e nós estamos meditando nesse texto a partir do tema da restauração. E eu quero convidar você, que talvez não tenha estado hoje pela manhã aqui conosco, a pensar sobre esse tema a partir daquilo que tem sido uma campanha que nós estamos realizando aqui na nossa igreja, chamada de Casas de Paz. Essa campanha, ela tem sete temas centrais, e durante esses últimos quatro domingos nós temos falado sobre esses temas, e vamos continuar até o final do mês de maio. Mas durante esta campanha nós já falamos sobre alguns temas, falamos sobre conversão, falamos sobre livramento, falamos sobre obediência, e hoje nós vamos estar voltando ao tema da restauração. E eu quero convidar você a ler os versos de 1 a 6, mas permanecer com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos voltar a outros textos, e eu gostaria muito que você pudesse acompanhar aquilo que acontece nessa história que narra a ressurreição de Lázaro. Então eu quero convidar você a acompanhar a leitura que farei dos seis primeiros versos, e permanecer com a sua Bíblia aberta, para que a gente possa pensar sobre esse tema da restauração. Um Deus que pode restaurar todas as coisas. Nós cantamos sobre isso, como falamos sobre sonhos que são apagados, desejos que são destruídos, e situações que parecem não ter mais solução. E eu quero convidar você a pensar a partir daquilo que é um Deus que tem poder de restaurar todas as coisas. Fala-nos o seguinte, a palavra de Deus. Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugar os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. Que o Senhor faça nos compreendedores da sua palavra, nesta hora. Amém. Eu quero começar esse momento de reflexão, dizendo que em determinadas horas, em alguns momentos, nós não precisamos passar por algo que nos traga sofrimento. Algumas vezes os nossos sonhos é resultado de algo que aconteceu a alguém que nós amamos. Muitas vezes as frustrações, elas não tem a ver com coisas que aconteceram conosco, tem a ver com coisas que aconteceram com outras pessoas. E isso traz-nos muita dor e sofrimento. E isso traz-nos angústia, medo. E nem sempre aquilo que nos aflinge, de fato, tem a ver conosco. Pode ser algo que aconteça com alguém que está perto de nós. Hoje pela manhã nós falamos sobre isso e o texto, ele se baseia, grande parte da narrativa dessa história, não sobre Lázaro que morreu, mas sobre Marta e Maria. Elas é que experimentaram a perda, a dor, o luto, a demora. Foram elas que tiveram a destruição dos seus sonhos em relação ao seu futuro, porque elas acreditavam que naquela cultura os homens eram responsáveis pela manutenção das suas irmãs e das suas mães. Então, elas perderam a fonte de manutenção, de sustento. Elas perderam aquele que era como o provedor da família. E aquelas mulheres certamente estavam vivendo um momento de muita dor e de muita angústia. Porque aquilo que era a base da sustentação das suas expectativas, dos seus anseios, dos seus desejos, fora completamente ruído e destruído. E naquele momento, Jesus vem para nos ensinar de que ele tem poder para restaurar todas as coisas. Mas é preciso que a gente faça uma pergunta. Será que todo mundo que passou por situações de destruição, passaram por situações adversas, de sofrimento, de angústia, de luto, de perda, restauraram a vida? Será que todo mundo teve essa mesma experiência? Será que as pessoas que enfrentaram decepções relacionais tiveram a oportunidade de tornar a viver de uma maneira... Muito bem, Matheus. De uma maneira especial, e enfrentar esse tempo, será que todos restauram a vida? Então eu quero pensar com você nesta noite sobre os passos que Jesus usou para a restauração da vida daquela família. Mais uma vez uma família, mais uma vez uma casa em sofrimento, mais uma vez uma casa que precisa de paz, mais uma vez uma família que precisa daquilo que é a visitação sobrenatural de Deus. E aqui nós vamos encontrar algumas destas coisas. Eu queria lembrar alguns dos fatos que nós falamos hoje pela manhã. A primeira destas necessidades, se você quer viver a restauração do Senhor, é preciso que você lembre que Ele é o Senhor do tempo. Que Ele vai agir de acordo com a sua vontade e no seu tempo. Aprenda que o nosso tempo não é o mesmo de Deus, e que o tempo de Deus não é igual ao nosso, que a maneira de Deus agir não é igual à nossa, e que é tão diferente uma da outra, que o profeta Isaías diz que como é distante o céu da terra, assim é o agir de Deus o nosso agir. Então aprenda a primeira coisa no processo da restauração de Deus, Ele não age no nosso tempo, nem da nossa maneira, mas no seu tempo e da sua maneira. Aprenda a esperar pelo agir de Deus e pelo tempo de Deus. A segunda coisa nesse processo da espera, da restauração, lembre-se de algo que é fundamental, é essencial que você saiba disso, que é o tema central desse capítulo. Deus ama você. A Bíblia vai mostrar que as irmãs dizem, olha, Lázaro, a quem tu amas Jesus? Depois o evangelista vai dizer que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Depois aqueles que estavam diante de Jesus, quando viram chorar, vão dizer de fato Ele o amava. É importante que você lembre-se nesse processo que Deus ama você. Não esqueça jamais disso. A maior de todas as gritas, o maior de todos os discursos, a palavra contínua do diabo desde o Éden para os seres humanos é duvide do amor e do cuidado de Deus. Tem sido esse o lema de Satanás contra todos nós. Desacredite de que Deus está agindo. Desacredite de que Ele lhe ama. Deixe de acreditar que Ele cuida de você. Esse é o discurso que Ele tem para nós. E aí quando Ele faz esse discurso de Satanás, Ele vai dizer outra coisa. Olha, Ele não se importa. E aí hoje pela manhã a gente percebeu que Jesus sim, Ele se importa. Ele se importa com as nossas lágrimas. A Bíblia diz que Jesus, Ele vê as nossas lágrimas. Ele viu o choro dos israelitas. Ele viu o choro de Ismael. A Bíblia diz que Deus vê o nosso choro. A Bíblia diz que Deus guarda as nossas lágrimas do seu odre. E a Bíblia diz que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Deus se importa conosco. Ele se importa com a nossa vida. Ele está atento a tudo que acontece conosco. Mas aí Ele continua dizendo, olha, esse processo precisa de outras coisas. E eu acredito que é a outra face da moeda. Aqui a primeira é do agir de Deus. E a segunda face é a necessidade humana diante do agir de Deus. E diante disso existem duas coisas que são essenciais. Primeiro lugar, a fé é a grande chave que abre a porta do sobrenatural de Deus em nossas vidas. É indispensável. E eu quero que você entenda isso. É indispensável. O autor de Hebreus vai dizer que é impossível. Ninguém pode agradar a Deus se não crer. A fé é aquilo que move o agir sobrenatural de Deus na nossa vida. E mais uma vez, Jesus vai tratar com esta família. E eu quero que você observe como Ele trata esta família. Como Ele olha para esta família. A partir do verso de número 17 ao verso de número 22, vai dizer-nos o seguinte, a palavra de Deus. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia quatro dias. E aqui eu quero destacar de que naquilo que era a forma de pensar, o imaginário comum dos judeus, havia a ideia de que um corpo ou a alma ficava próximo ao corpo por três dias. Então Jesus vem no quarto dia para mostrar que não era algo possível de acontecer. O que aconteceu com a ressurreição de Lázaro era impossível. E continua, Betânia estava a cerca de três quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela morte do irmão. Uma das atividades ou uma das ações dos eventos mais tocantes do povo judeu é a questão do sepultamento. Ou a questão daquilo que é a assistência àqueles que perdem os entes queridos. Algumas vezes esse tempo pode levar, esse tempo de luto pode levar de atendimento à família um mês. Pode-se ter trinta dias, você vai encontrar na Bíblia o povo de Deus chorando trinta dias pela perda de alguém. Então é algo muito comum naquilo que era a tradição, a forma de entender deles. E continua o texto. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo. Mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. É importante nós olharmos para essa realidade da palavra de Marta, como que uma expressão de fé. Ela acreditava que Jesus ia ressuscitar Lázaro naquele momento? Não. Por que não? Observe o que diz o texto, verso 23 em diante. Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Ela não acreditava até então que Jesus poderia trazer Lázaro à vida. Mesmo acreditando em Jesus, ela não entendia que ele teria poder para trazer a ela aquilo que era a resposta naquele momento. Ou que ele teria poder para trazê-lo à vida naquela hora. Mas existe aí uma palavra que Jesus faz, dizendo algo seguinte, no verso 25 em diante. E diz Jesus, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? E aqui eu quero deixar para você duas coisas. A primeira é a afirmação de Jesus. Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus não vai dizer que ele tem ressurreição e vida. Jesus não vai dizer que ele entende os segredos da ressurreição e da vida. Jesus não vai dizer que ele sabe como chegar à ressurreição e a vida. Não, Jesus vai dizer, eu sou a ressurreição e a vida. A afirmação de Jesus para aquela irmã que estava sofrendo pela perda do seu irmão é, olha, eu tenho isso. Eu sou isso. Eu tenho muito mais do que você possa imaginar. Muito mais do que a esperança do último dia, da ressurreição final. Eu sou isso. Não faz diferença para mim se ele estava enfermo, se ele estava morto. Se eu estou aqui, tudo pode mudar. Essa era a visão de Deus naquele momento. Não faz diferença. Eu quero dizer para você que não faz diferença. Se você está endividado em um real ou um milhão para Deus, não faz diferença. Não faz diferença se é câncer ou se é gripe. Não faz diferença para Jesus. Não faz diferença se são dez dias de separado ou dez anos. Não faz diferença. Não faz diferença se você está afastado, quem sabe, um mês ou dez anos. Não faz diferença. Porque para Jesus, aonde quer que ele esteja, tudo é possível. Ele pode fazer todas as coisas porque ele é a ressurreição e a vida. A diferença não era nenhuma. Se no último dia ou naquele, não importa. Só vai haver ressurreição no último dia, porque Jesus estará lá. E ele é a primícia da ressurreição. Por isso que haverá ressurreição. Houve naquele dia de Lázaro, porque ele estava lá. Vai haver restauração na sua casa, na sua família, na sua vida, nos seus negócios. Porque Jesus está aí. Vai haver ressurreição. Ele está aí. É isso que Jesus queria dizer para ela. Olha, não é o momento, não é o dia. Não é o lugar. Não importa se é em Betânia ou em qualquer outro lugar. Jesus curou pessoas, libertou pessoas sem ir ao encontro delas. Não importa onde esteja. Porque o que importa é que Jesus está. Se Jesus está ali, há poder de transformação e de mudança. Mas, a grande necessidade que Jesus deixa para aquelas irmãs é, creia em mim. A despeito do que está acontecendo, creia em mim. Mas, Senhor, são quatro dias. Marta, eu não disse a você, se você crer, você verá a glória de Deus. Creia em mim. Senhor, já fede. Marta, quem fez o homem fui eu. Eu fiz com as minhas próprias mãos. Fui eu que soprei a vida nas suas narinas. Você só precisa crer em mim. E aí, eu quero dizer para você, hoje, que o que você de fato necessita é crer em Jesus. O que Jesus espera que você faça nesta hora é que você creia nele. Porque não é o que está acontecendo. A restauração de Jesus não se dá na medida do seu problema. A restauração de Jesus se dá na medida do seu poder, do poder dele em nós. Não importa se era um morto de quatro dias ou se era uma enfermidade. O que importa é que onde Jesus está, aí há poder para restaurar todas as coisas. Nós, muitas vezes, estamos vivendo o equívoco daquilo que eu chamo de saber o que é certo, mas não crer naquilo que se sabe. Eu sei o que é certo. Ah, eu sei que Deus tem poder. Mas você crer que Ele tem poder? Ah, eu sei que no último dia haverá ressurreição, disse Marta. Mas você crer que eu posso ressuscitá-lo agora? Faz toda a diferença você saber o que Deus pode fazer e você crer no que Deus pode fazer. A grande maioria das pessoas sabem muito sobre Deus. Eu tenho ouvido falar de muitas pessoas, principalmente nesse período das chamadas casas de paz, gente que diz, olha pastor, tem pessoas que sabem muito sobre a palavra e de fato. E eu não duvido disso, que tem muitas pessoas que sabem muitas coisas sobre Deus. Mas a questão não é cognitiva, de conhecimento, de saber. A questão é de confiar, de crer, de entregar. Você é capaz de dizer, olha, o Senhor está aqui. Se vai ser ou não hoje, não importa. Eu creio em Ti. Jesus não tem a obrigação de ressuscitar Lázaro. Jesus não tem a obrigação de curar ninguém. Jesus não tem a obrigação de mudar a vida de ninguém. Mas é bom que você saiba que Ele tem poder para fazer isso. E que você creia nisso. Mas eu não sei quando isso irá acontecer. A palavra de Deus para nós, não é que a gente fique preocupado quando vai acontecer. É que a despeito do que vai acontecer ou não, nós continuamos a crer que Jesus, Ele é a ressurreição e a vida. Há um episódio na Bíblia que eu acho maravilhoso. São os três amigos de Daniel, Sadraque, Mezac e Abednego, diante da fornalha. E o rei diz que ia lançá-los na fornalha se eles não se curvassem diante da estátua. E ele diz, não nos curvaremos. E aí ele diz, olha, vamos fazer o seguinte, vamos aumentar essa fornalha. Sete vezes mais. Ou seja, vamos deixá-la no máximo daquilo que ela pode suportar. E aí diz para eles, vocês negam, vocês se ajoelham diante da imagem? Não. E aí eles dizem algo que eu acho tremendo. Se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Se Ele não quiser nos livrar, tudo bem. E nós continuamos crendo de que o único digno de louvor e adoração é o nosso Deus. Deus os livrou. Mas independente disso, eles não se curvaram diante daquela realidade. Mas eu disse a você que existe algo que é interessantíssimo nessa postura de Marta. Que é a forma como Jesus trabalha. Nós vamos ver que Jesus tratou com Marta de acordo com alguns passos que Ele deu deliberadamente. No sentido de amplificar e de edificar a fé daquela mulher. A primeira coisa que Jesus fez com ela foi dar uma promessa. Deus prometeu a ela. O teu irmão vai ressuscitar. Essa foi a promessa que Jesus fez. Depois Jesus diz, olha Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Ou seja, chamou a atenção para si. Depois Ele disse a ela o seguinte, você crer nisso. Observe que Jesus não perguntou, você entende o que eu estou falando? Não. O que foi que Jesus disse? Você crer nisso. Você sabe? Não. Você crer nisso. Ou seja, Ele convidou ela a confessar a sua fé. E por fim Jesus chamou para agir de acordo com a sua fé. Dizendo para ela, olha, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Eu vou mandar tirar a pedra e Ele vai ressuscitar. Muitas pessoas e muitas vezes nós temos a tendência de ver para crer. O processo bíblico é crer para ver. Esta é a dinâmica da palavra de Deus. Primeiro você crer, depois você vê. Marta só pode ver o que Deus estava fazendo porque ela creu. Primeiro chamado de Deus não foi para que Marta visse o que Ele iria fazer. Primeiro chamado de Jesus foi para que Marta cresse naquilo que Ele podia fazer. A dimensão da fé, da restauração de Deus na nossa vida, parte deste princípio. A primeira coisa que você precisa fazer é crer. A sua primeira atitude, o que Deus espera que eu e você façamos é crer nele. Independente de a gente ver ou não os milagres acontecerem, acredite de que Deus tem poder para fazer todas as coisas. Creia que Ele é capaz de fazer. Porque se você acreditar, Deus haverá de realizar aquilo que é o sobrenatural dEle na sua vida. No tempo, no momento, na hora, mas Deus fará isso. E nós precisamos entender essa necessidade de que primeiro a gente crer. E quando a gente crer, nem sempre a gente está percebendo possibilidade. Por isso que eu digo sempre que fé e otimismo são coisas completamente distintas. O otimista é aquele que vê a luz no fim do túnel. O crente é aquele que continua andando mesmo na escuridão. Ele não precisa de sinais para continuar andando. Ele precisa da promessa de Deus. Eu sei em quem eu tenho crido. Disse Jó no meio da sua escuridão. Eu sei em quem eu tenho crido. Você não precisa ver sinais. Não, você só precisa crer e continuar andando. Eu quero mais uma vez convidar você a conhecer um pouco dessas histórias do que Deus é capaz de fazer. Eu queria convidar aqui a Suryan e o Márcio para nos vir aqui à frente. Vamos contar um pouco da sua história. Estevão estava vendo o João na bateria. Eu me lembrei de Salomão e Roboão. Você lembra disso? Que o dedo do meu pai... Entendeu? É por aí. Os entendedores entenderão. Boa noite, pessoal. Boa noite. Chegou. Sim. Deixa eu começar. Nós nos conhecemos, eu acho que em 2018, 2017, 2018. E nós tivemos a oportunidade de criar ali um pequeno grupo na casa de vocês. E era um momento muito diferente daquilo que vocês experimentaram depois. Era um momento, poderíamos dizer assim, de grandes sonhos e grandes esperanças. E eu queria que... Não sei se você é o Márcio. Ele vai falar hoje. Eu tenho certeza que ele vai falar hoje. Como é que estava a vida de vocês, então, antes desse processo da pandemia? Como é que vocês estavam vivendo nesse período? Boa noite, igreja. Boa noite. Na época da pandemia... Antes. Antes da pandemia, né? Nós temos uma empresa que presta serviço de assistência técnica, né? Para academias, né? E antes da pandemia, a gente estava... Deixa eu ver se melhora o som, que eu não estou ouvindo muito bem. Não sei se está chegando aí para todo mundo. Pode falar. A baixinha aumenta mais um pouco o volume. Pode ser? Pronto. Está bom? Está. Beleza. Não precisa falar mais rápido, não. Posso falar tranquilo. Antes da pandemia, a gente tinha um processo de expansão da empresa, né? Que a gente estava indo para Curitiba e para outros estados também. Brasília, Belo Horizonte. A gente estava com a vida bem estabilizada, né? Tranquila, né? A gente tinha comprado um apartamento, já tinha feito várias coisas, né? E aí decidimos expandir a empresa. E antes da pandemia, a gente já estava vendo outros locais, outros estados, né? Com a vida bem estabilizada, tranquila. E... E com bastante planos, né? Para a prosperidade da nossa casa, da nossa família e da nossa empresa também, né? Aí chegou a pandemia, né? Aí chegou a pandemia. Quando chegou a pandemia, eu olhei assim, já tenho um bom tempo trabalhando nessa área, né? Então, fui aprendendo muita coisa da parte da administração. Aí eu comecei a colocar tudo em prática, né? O primeiro mês, pararam de trabalhar. A gente não podia fazer serviço nas academias, que todas as academias fecharam. Aí eu falei, ah, um mês só, tudo bem, não tem problema. Aí passou aquele mês, ué, mais um mês, acho que dá para aguentar mais um mês. Aí eu coloquei o pessoal de férias coletivas na empresa, né? Comecei a aplicar várias coisas na empresa, né? Cortando custos, fazendo diversas coisas, para a gente poder passar daquela situação toda, né? Mas só que de um mês, dois meses, já passou para o terceiro mês, né? E o terceiro mês, eu falei, ah, pô, três meses parado, sem as academias fechadas, e a gente trabalha nesse ramo, como é que a gente vai fazer agora? E aí eu falei, ah, três meses, acho que não vai passar de três meses, né? Aí foi para o terceiro mês, aí foi para o quarto mês, foi para o quinto mês, sexto mês. E quando foi ver, meus recursos já tinham tudo embora, né? O planejamento de sair para outros estados já foi por água abaixo, né? Já não dava para a gente mais fazer essa transição. Aí pegamos e, bom, pelo menos não vamos mandar o pessoal embora, né? Vamos continuar pagando o pessoal, vamos ver como é que a gente pode fazer, para não mandar a equipe toda embora, né? Aí pegamos, botamos o pessoal de férias coletivas, toda a empresa, né? Hoje são uma faixa de uns 12 colaboradores total. E botamos todo mundo em casa, falei, bom, vamos ver como é que a gente vai fazer. Só que aí o pessoal voltou de férias também, né? E já não tinha mais, assim, o dinheiro já estava indo embora já, né? A gente já estava sem o nosso fundo de reserva, o nosso, a nossa, o capital de giro da empresa para poder gerar a empresa, né? Então eu comecei a pegar empréstimos, né? Aí eu peguei um empréstimo, peguei dois, peguei três, peguei quatro, peguei cinco, peguei seis. E quando eu fui ver, já estava na faixa de quase um milhão de reais. E na época, né? Bom, eu não sei quanto é um milhão, porque eu nunca tive isso. Deve ser alguma coisa muito grande. De empréstimo, né? De empréstimo, de dívida. Um milhão de dívida, né? Não, nenhuma coisa não. Então, eu fui naquele tempo, eu fui fazendo tudo que eu podia fazer, que eu tinha aprendido, né? Mas eu estava vendo que não estava surtindo efeito, né? E quando a gente foi ver, já tinha quase um ano sem a gente trabalhar. E os colaboradores, tudo, recebendo o dinheiro dele, porque eu não deixei de pagar nenhum deles, né? E também não mandei eles embora também. Só foi desligado uma pessoa da empresa que já estava para sair mesmo. Mas o restante do pessoal, fomos mantendo o pessoal. Fomos mantendo, veio o auxílio do governo. A gente deu uma parte do pagamento, o governo deu outra. Fomos fazer de diversas formas, de diversas maneiras, né? Aí eu tinha três carros na época, vendi os três carros. Aí eu fui vender meu apartamento, minha casa também, que eu não tinha mais dinheiro. Porque tem pessoas que trabalham comigo ali já há sete, oito anos, dez anos, né? Então, eu não queria fechar as portas e mandar esse pessoal embora, né? Depois de tanto tempo que estão trabalhando com a gente. Aí, quando chegou no final, a gente estava numa situação bem complicada, né? E entramos em contato com o nosso contador, né? Que é o nosso advogado também na época. Aí ele falou, pô, Márcio, não tem mais jeito, cara. A empresa realmente, cara, vai ter que fechar, vai ter que abrir falhança na empresa. E não tem para onde correr, cara. Porque a dívida está muito alta, a dívida. E o banco, nessa época, o banco me botou na justiça, ele, né? Ele entrou com o processo e... Eu nem sabia que ele tinha entrado com o processo na justiça, né? Na época. E o processo estava caminhando, né? Então, fui de setenta, setenta e oito mil na época, né? Quase oitenta mil, né? Mas só que essa dívida eu tinha que pagar em três vezes essa dívida, né? Em três meses, né? Três meses, três meses. Para pagar a dívida toda. Mas o acordo do banco era o seguinte. Eu teria que assinar uma confissão de dívida. E, por meio jurídico, né? Uma confissão de dívida, você pula todas as etapas jurídicas, né? Você já não tem aquele processo da primeira instância, de você recorrer, aquela coisa toda, né? Então, quando você assina uma confissão de dívida, é a mesma coisa que você está falando para o banco. Eu estou te devendo e eu tenho que te pagar esse dinheiro. E o banco vai vir e vai te tomar o que você tiver, né? Vai tomar a sua casa, o seu carro. Já não tinha mais carro, não tinha mais nada, né? Na verdade, eu já tinha vendido os três carros. E o carro que eu tinha, conseguimos financiar ele. A minha esposa financiou o meu próprio carro. Para a gente não ficar sem carro, né? Para poder pagar até os funcionários na época, né? Porque o dinheiro eu não tinha mais. Aí, esse carro, financiamos ele e conseguimos pagar aquele mês os funcionários. E foi cada mês uma luta, cada mês uma batalha, sabe? Que parecia que a gente estava sempre perdendo, né? A gente nunca estava ganhando, né? Os carros tinham ido embora, a casa estava sendo vendida, o valor era um valor exorbitante, né? A gente não via que conseguiria pagar aquele valor. Então, ele chegou, né? Falou, Márcio, não assina. Faz o seguinte. Você pega e deceta a falência. Deceta a falência para a sua empresa. Abre outra empresa no nome dos seus filhos. E manda todo mundo embora. E, na época, eu falei, porque estava eu, minha esposa, o advogado, conversando pelo telefone, e meu filho, né? Eu falei, Marcelo, eu saio daqui sem nada. Com a mão na frente e a outra atrás. Mas eu jamais vou fechar as portas aqui. Eu vou falar para o colaborador meu, deixar de entrar dentro da empresa, porque eu mandei ele embora e decotei falência. Então, ele, Márcio, não tem jeito, cara. Você vai ter que fazer dessa forma. Eu falei, não, cara. Não tem jeito para mim, mas para Deus tem. Se for da vontade de Deus, que a empresa feche agora, amém. Eu vou começar de onde eu comecei, lá no comecinho de tudo. Mas se for da vontade de Deus, que essa empresa cresça, ela vai passar por essa situação, eu vou pagar essa dívida, e ela vai crescer mais ainda. Ele, não, não faça isso, cara. Você está vendo que não tem jeito. Eu falei, não, vou entregar na mão de Deus. E assinei a confissão de dívida. Ele me criticou muito, falou que eu estava doido, eu estava fazendo uma coisa errada, eu não teria recurso para poder pagar, se eu não estava nem tendo recurso para poder pagar os colaboradores, como eu teria recurso para poder pagar 78 mil reais, mais ou menos, em três meses, né? Aí eu falei, não, cara, vou assinar, já assinei, e vou entregar na mão de Deus, cada dia, um dia de cada vez. Aí, de repente, um cliente me ligou, né? Falou que foi só comigo, esse cliente é um cliente, ele é um amigo meu, né? Ele, até o Adriano, né? Que é o, ele lá da, ele está junto com o pessoal da Smart, lá de cima, né? Ele é uma pessoa maravilhosa, e eu comentei com ele que tinha uma inadimplência grande. Ele falou, nossa, mas, você tem, cara? Que isso, o pessoal vai ter que te pagar, cara. Espera aí que eu vou mexer os pauzinhos aqui. E, de repente, o Adriano começou a mexer os pauzinhos, daqui a pouco o pessoal começou a me ligar, né? E, em vez de eu estar cobrando, o pessoal estava vindo atrás de mim para me pagar. Então, eu achei e falei, nossa, caramba, o que está acontecendo, pô? Está acontecendo uma coisa errada aqui. Geralmente, quando alguém te deve, você vai atrás dela. Mas estava acontecendo ao contrário, as pessoas estavam vindo para me pagar. As pessoas estavam pedindo um trabalho grande para a gente fazer e pagando antecipadamente. E eles ligavam para a gente e falaram, Márcio, tem que te pagar. E ele ligava para o professor Ian, ligava para o nosso financeiro, e começaram a pagar, começaram a entrar dinheiro, eu paguei a primeira parcela. Eu falei, caramba, poxa, aconteceu um estrela ordinário de Deus aqui nessa situação. Realmente, eu... Aí, eu fui assim também na segunda parcela. E foi assim também na terceira parcela também. Então, a empresa começou a crescer, começou a progredir, começou a retomar de novo o trabalho. E a gente, trabalhando de dia e noite, o pastor sabe que toda vez que ele chegar lá, eu estou trabalhando. Ele fala, Márcio, você trabalha tanto. Eu falei, pastor, acreditar em Deus e trabalhar, fazer a nossa parte, que acho que a nossa parte é essa. E saber que ele vai fazer o melhor para a gente. Mesmo que ele melhor não seja o que a gente queira, mas, com certeza, é melhor para nós. Então, continuei trabalhando, continuei fazendo várias coisas, trabalhando, 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 e Deus começou a abrir outras portas, viagens aparecendo, outros clientes vindo, entrando, clientes pedindo para poder fazer entrega em vários lugares do Brasil. E, quando foi ver, a gente conseguiu pagar os três meses. mas, aí, o caixa estava baixo, a gente não tinha mais dinheiro, estava complicado de tocar a empresa. E, devagarzinho, eu fui lá e peguei mais um empréstimo com outro banco. Aí, eu consegui começar a botar as coisas em dia, comecei a fazer um capital de giros. E, para a honra e glória do Senhor, a empresa aumentou os colaboradores, a gente está saindo de uma empresa que a gente tem há 13 anos que a gente está no mesmo local, está indo para o local quatro vezes maior do que o local que a gente está agora. E, tenho só a agradecer a Deus em primeiro lugar, porque a gente viu um sobrenatural de Deus acontecendo com a gente. Não foi uma coisa natural. O natural seria a gente fechar, quebrar, que não tinha mais jeito para a gente, mas Deus ali agiu ele. Porque eu acho que foi duas coisas que aconteceram. A primeira coisa é que a gente acreditou em Deus. Sabia que a gente, como um administrador, eu já tinha feito tudo o que eu poderia fazer. Já não tinha mais recurso nenhum que eu poderia usar, em termos de corte de custo, várias coisas que a gente podia fazer, nós fizemos. Mas só que, no final, a gente viu que não tinha mais jeito. Não estava surgindo efeito. Estava sendo paliativo. Mas aí, a gente creu em Deus. Creu que Ele faria o melhor para a gente. Mesmo se a empresa fechasse, foi até o que eu falei com a Suryan, se a empresa fechar, é porque é a vontade de Deus. Mas se a empresa ficar aberta também, a honra e a glória do Senhor. Amém. Amém. Então, eu tenho aqui só que agradecer a Deus em primeiro lugar, né? E a decisão que nós tomamos também, que foi a decisão certa. Porque, muitas das vezes, o inimigo vem e quer que a gente tomasse decisões erradas, né? Achando que aquilo é certo, né? Que é o único caminho, é o único jeito, é a única forma. Mas Deus sempre honra a gente quando você faz a coisa certa, né? Toma uma decisão certa perante a Ele, né? Eu poderia ter fechado a empresa, né? Eu poderia ter aberto outra empresa, eu não estaria com aquela dívida toda. Mas a gente fez as coisas que Deus queria que a gente fizesse, né? Foi até que eu conversei com a Suryan na época, né? E aí eu falei, poxa, essa decisão é a decisão certa, porque perante a Deus, a gente não está fazendo a coisa errada. Errado seria se eu fechasse a empresa, fechasse as portas e as pessoas tentassem entrar dentro da empresa e não encontrasse mais ninguém. Pessoas que trabalham mais de... Uma trabalha sete para fazer oito anos comigo. Meu outro filho trabalha já quase dez anos comigo. E, poxa, como é que faria se depois você não tivesse o seu ponto de fundo de garantia, sua indenização, sua nada, não teria direito a nada. Então, quando a gente tomou a decisão de fazer a coisa certa e, em primeiro lugar, confiar que Deus ia agir da maneira melhor para a gente, aí que as coisas começaram a acontecer e é dessa maneira que a gente está hoje em dia, com a honra e glória do Senhor. Amém. Mesmo que naquele momento parecia ser uma loucura para o mundo, fazia sentido ser fiel a Deus assim, dessa maneira. Eu sei que vocês fizeram escolhas e eu sei que vocês fizeram escolhas muito duras, no sentido da família. mas, nesse processo todo, quão importante foi a família e a união da família nesse momento? Foi crucial. Foi crucial porque teve pessoas que nos abandonaram ali na hora. e a família, todo mundo. Eu trabalhava em casa, eu era do lar, e sem vergonha nenhuma. Eu amo ser dona de casa. E é o que eu queria voltar a fazer, inclusive, mas parece que a empresa está me puxando para ficar aqui. Mas é uma coisa que eu amava fazer, era ficar em casa, cuidando de casa, dos meus filhos e tal, de uma hora para a outra. Quando eu vi aquela situação acontecendo, eu falei, opa, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa, porque, por mais que a pessoa responsável pelo escritório não esteja lá, eu sei o que eu tenho que fazer. E ele, na época, ele pegou a Covid. Não sei como, eu não peguei. Eu fiz o teste, tudo deu negativo. Eu falei, ué, como assim? Aí, fomos para a ação. Foi a hora que ele estava em casa, que nem ele, nem a costureira não podiam trabalhar, porque os dois pegaram a Covid no mesmo tempo. Eu fui para o escritório fazer o que eu sabia que tinha que ser feito, trabalhar. E contei com a ajuda da minha filha mais velha, que foi a mãe em casa para a minha piquititinha, que me ajudou muito. Entende? Então, a família inteira. E depois, conforme o tempo foi passando, assim, tipo, até a Giovana aprendeu a costurar. O Gustavo aprendeu a desmontar, está aprendendo a montar peça. Eu estou no escritório. Então, assim, ele é o gestor da empresa, ele entende todas as áreas. Então, a gente se uniu. A gente se uniu. Que, possivelmente, muitas famílias se desfizeram na pandemia por briga, contenda e muita coisa, né? A gente não. A gente fez o caminho contrário também. Não, peraí. O que eu posso fazer para ajudar? O que eu vou fazer para poder sanar essa situação junto? Junto. Porque é uma frase que ele usa muito lá no trabalho. Juntos somos mais fortes. Então, foi junto. Foi junto que a gente venceu isso. E estamos aqui, junto. Louvado seja o nome do Senhor por causa disso. Amém. Entende? Eu lembro que uma situação que eu achei, assim, muito importante, de que vocês tiraram as crianças da escola, vocês tiraram o plano de saúde, vocês abriram mão de tudo, mas não demitiram as pessoas que trabalhavam com vocês. A gente cortou nossos custos. Plano de saúde, escola particular, tudo o que a gente pôde fazer para tirar da gente, para poder o funcionário ir para casa, porque isso aqui é uma coisa que é muito importante na época para ele, porque era ele que trabalhava, era ele que pagava o salário pessoal, e eu falava assim, não, que falte para mim. Para eles, não. Porque eu tenho a responsabilidade com essas famílias, para eles levarem o pão para casa hoje. Então, vai depender de mim. Eu preciso cumprir com a minha missão. E não falhar nesse ponto, né? E você quer falar sobre isso? Isso foi até uma coisa interessante que a Surema falou, né? Porque isso aqui a gente está só fazendo um resumo de o que aconteceu, né? Mas teve uma hora que a gente... A gente já passou duas vezes momentos difíceis assim, né? A gente passava uma quando a gente morava em outro local, e agora nessa da pandemia agora, né? Mas nesses dois momentos que a gente passou difícil, né? Esse momento superou de longe ele, né? Então, teve uma hora que a gente abriu os armários, né? E viu que não tinha baralhada para comer. Eu falei para a minha esposa, acho que eu vou ter que pedir para os irmãos, porque até a comida dentro de casa está faltando, irmão. Não tem mais. Porque todos os nossos recursos, já tiramos o pessoal da escola, já conhecemos o nosso plano de saúde, já vendemos nossos carros, já botamos nossas casas para vender, já fizemos tudo, e não tem mais dinheiro. Então, o nosso último recurso já foi todo embora. E quando a gente abriu os armários, né? Já não tinha mais nada, estava tudo vazio. Eu falei, agora é hora da gente pedir a Deus e pedir ajuda para os amigos, os irmãos, meus parentes, para a igreja, qualquer pessoa que... Eu não tenho mais de onde tirar, porque são duas coisas que eu peço a Deus muito. É saúde e trabalho. E essas duas áreas que estavam mais sendo atingidas na minha vida. Eu não podia trabalhar, fiquei um ano sem trabalhar, e eu fiquei doente também, porque eu fiquei com Covid. Então, a gente olhou para o armário, não tinha nada no armário. Eu falei, meu Deus, Senhor, como é que eu vou fazer com a minha família? Já não tem mais recurso, não tem mais nada. Aí, quando a minha esposa olhou para o telefone dela, e foi uma coisa muito interessante, quando eu estava fazendo um cadastro para o pessoal receber o auxílio, por causa da pandemia, eu falei, não, amor, não faça o cadastro não, porque tem outras pessoas que podem precisar mais do que a gente. E eu não quero tomar o lugar dessas pessoas. Nossa vida financeira está estável, a gente não precisa disso agora. Então, se há uma pessoa que esteja precisando, se eu for lá e fizer, eu posso deixar de... uma pessoa que realmente esteja sem dinheiro e deixar de receber esse auxílio. Ela falou, não, amor, você tem direito ao auxílio também, porque você é autônomo, você é empresário também. Eu falei, com muito custo ela conseguiu pegar meu telefone e fazer esse cadastro, né? E nesse dia que a gente abriu o armário e não tinha mais nada, foi na hora que ela abriu o telefone dela e caiu R$ 1.200 na conta dela. A gente saiu, vamos correndo, glorificamos a Deus, agradecemos, fizemos a compra do mês todo de casa e até que ele tem nos sustentado. Glória a Deus. Então, é mais ou menos isso que aconteceu, um resumo da situação, né? Que tem muito mais coisas ainda que aconteceram por trás disso tudo, né? Só que a gente aqui está fazendo só um resumo, né? Do que houve, do que a gente passamos, né? E que Deus fez na nossa vida, né? E a fidelidade dele dura para sempre. Amém. Bom, eu quero dizer que eu chamo de uma fé verdadeira, né? Não é gente que crê de forma que eu chamo, não vejo como fé, né? Mas como alucinação. todas as vezes que eu queria visitar vocês, eu sabia que quando eu saí aqui da igreja, 10 horas da noite, eu podia passar lá, que vocês estavam trabalhando. Então, eu passava lá no escritório, vocês estavam trabalhando, 10 horas da noite, vocês ainda estavam fazendo alguma coisa. E Deus fez o sobrenatural. Mas assim, eu tenho uma admiração tremenda pela atitude de vocês em relação a isso, de colocar diante de Deus aquilo que só Ele poderia fazer, mas experimentar também daquilo que tudo que eu posso fazer, eu vou fazer. Então, eu vejo nisso essa realidade da restauração. Tudo que eu tiver de fazer, eu farei. Então, seja trabalho, seja dedicação, seja abrir mão de alguma coisa, seja ser fiel quando todo mundo pede para eu ser desonesto, ser honesto. E quando a gente faz isso, a gente percebe de fato que Deus age de forma sobrenatural. E eu louvo a Deus pelo aquilo que eu tenho visto na vida de vocês, na família de vocês. E eu percebo claramente isso, dessa unidade, né? E foi uma das famílias que eu fui visitar, que eu cheguei lá e já encontrei todo mundo crente, querendo uma igreja, né? Porque todo mundo era crente. A primeira coisa que eles foram me perguntar, você acredita, pastor, na salvação pela graça? Eu digo, eu já vi visitar muito em crédito, mas perguntar pela salvação, pela graça, é a primeira vez. Nunca nenhum em crédito me perguntou isso. Então, esse povo é diferente. E eu sempre vi essa busca pela fé e a transformação de Deus sempre na vida da família. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, grande, rica e abundantemente. Amém? Difícil, né? Tirar esse chame de casa. Tem um celular aí, de quem é? aqui deixou no altar, já viu. Não sai mais não. Não. Queridos, nós estamos chegando a esse momento de oração. É um momento de confiança em Deus, por aquilo que Deus é e por aquilo que Deus faz na nossa vida, na vida das nossas famílias. E eu creio que Deus tem uma obra poderosa de restauração. Eu creio que Deus quer fazer isso. Em muitas coisas, em muitas áreas da nossa vida, em muitos momentos da nossa vida, a gente acha que não tem mais oportunidade de mudar as coisas, né? Eu acho que todos nós já fomos em algum momento plateia desse canto do inferno, né? Não tem solução, não tem resposta. Mas tem. Tem porque aquele que a ressurreição e a vida continua vivo e vive para todos sempre, eternamente. Tem. eu quero dizer para você que tem onde Jesus está, tem sim. E eu quero orar com você. Eu não sei qual a necessidade de restauração na sua vida, na vida da sua família, mas eu quero te convidar a orar por isso. Eu quero te convidar a crer, a confiar, a entregar ao Senhor. Eu não sei quanto tempo talvez você esteja vivendo isso, nem por aquilo que você tem passado, mas eu queria dizer a você que eu continuo acreditando que o tempo de Deus é perfeito. Na hora certa Ele vai trazer a resposta. E nós vamos orar colocando a sua vida, a vida da sua família diante de Deus. Nós vamos estar ouvindo um louvor enquanto nós estamos ouvindo esse louvor. eu vou estar aqui à frente com o Estevam e a Bianca e a gente quer orar por você, pela sua família, pela sua busca por restauração. Que Deus esteja agindo na sua vida e na vida dos seus. Eu quero te convidar a sair do seu lugar. E conosco clamar ao Senhor pela restauração e pelo milagre do Senhor na sua vida. bellindo. e pelo milagre que Deus está amparo e pelo milagre que Deus está emotion por Deus iba que Deus 油 que Deus que Elon que Deus às familia